Ai gente, que... Havana, Havana, Havana Havana, Havana Limpa no sal da boca, né? Consona? Ai gente Agora você vai ter que ler esse cartãozinho pra resto Ah, vai ter que ler? Como você sempre sonhou, agora será pra sempre Te amo muito Ah, direct Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I've been running round Chasing every path I cross Hoping every road Lead me back to where we are All I needed was you and me So I'm somebody come and take me Oh, oh, oh Oh, oh We're thinking whether we're right to live Oh, oh Oh, oh Even the distance can't come between us and home Oh, oh, oh Nothing can stop us We create this place called home Oh, oh, oh Olha gente Caraca Do jeito que eu queria All I needed was you and me So I'm somebody come and take me Oh, oh Oh, oh, oh We're thinking whether we're right to live Oh, oh, oh Even the distance can't go between us and home, nothing can stop us, we create this place called home. I, Daniel, prometo diante de Deus e da Sua Igreja, estarei amando-te por todos os dias da minha vida, respeitando-te e considerando-te na qualidade de minha esposa E para cumprir E para cumprir Os meus votos Os meus votos Que faço hoje Que faço hoje Diante deste altar Diante deste altar Ofereço-te Ofereço-te Esta aliança Esta aliança Como emblema Como emblema De verdadeira união De verdadeira união Com ela Com ela Estou unido a você Estou unido a você Para sempre Para sempre Daniel Eu, Ellen Te recebo Como meu esposo E prometo Estar ao seu lado Todos os dias Da minha vida Na alegria Na tristeza Na saúde Ou na doença Serei fiel A ti Por todos os dias Da minha vida E para selar E para selar Este pacto Este pacto Que faço contigo Que faço contigo Hoje Neste altar Neste altar Ofereço-te Ofereço-te Esta aliança Como emblema De verdadeira união De verdadeira união Com ela Com ela Estou unido a você Estou unido a você Para sempre Para sempre I've been dreaming And I've come down No time For the ground beneath Having fingers Laced in mine All I need in this room To be complete So will somebody Come and take me Home Home Nothing can matter When we have delivered Home Oh Even the distance Can't come to us Now Oh Nothing can stop But as we create This place Good love I've traveled A thousand times Around the world Believe 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 Simply In packing Bags One In every Place Your Home Gente, primeiramente A gente queria agradecer Muito a presença De todos vocês Que estão aqui Todos vocês São muito especiais Para a gente Muito mesmo Tem um lugar Muito especial No nosso coração Queremos também Agradecer A nossa família Aos nossos pais Que sem eles Também Nada disso Estaria acontecendo Se fizer do possível Do impossível Com a gente Para que a gente Estivesse aqui hoje Realizando o nosso sonho Home Oh Oh Nothing can never Left Left Home Oh Oh Even Even a distance Can't come to us No Oh Nothing can stop us As we create This place Good love I've traveled a thousand times Around the world Believe that you're Tres 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri